Fala aí galera, beleza? Gustavo Fraga na área para mais um vídeo. Outro clássico, outro pedal antigo daqueles assim, ó, do tempo do Ronca. Dessa vez eu estou falando do Overdrive Plus da DOD. Cara, esse FX50B, esse pedal aqui, manos, é assim, na época fazia parte dos pedais baratos. Inclusive hoje, se você for comprar lá fora, ele é barato. Esse aqui, essa unidade aqui novinha, olha só, tá novinho, né? Mas aqui pelo número de série dele, deu pra ver que ele foi fabricado em agosto de 1988. Ou seja, é um pedal que deve ser mais velho do que a maioria da galera que me assiste aqui no canal. É um pedal bacana, meio ali, um Overdrive comum de baixo, médio ganho, na linha do Tube Screamer, do Super Overdrive da Boss, do OD1 Boss. Tem aqui um controle de tonalidade que é muito ativo, você vai ver que conforme eu vou alterando ele ali, ele traz uma alteração muito forte para o som do pedal. O volume é horrível, muito pouco volume, pelo contrário, você bota no máximo, ele ainda não fica com o mesmo volume do volume original da guitarra. Tem que fazer um... é meio difícil, tem que regular bastante, porque ele tem pouco volume. Eu acredito até que isso seja uma característica dos pedais da década de 80, porque o OD1, tem pouco volume, o OD2, o SD1 tem pouco volume, o DS1 tem pouco volume. Então eu acredito que seja característica da época. O controle de drive aqui, o ganho, a quantidade de ganho, de distorção, ele quando está no mínimo, deixa o volume bem mais lá embaixo mesmo, aí que fica bem baixo, e conforme você vai aumentando a alteração é sutil, com a diferença de quando você chega ali dos 80% que ele dá um up no ganho bem mais considerável, bem mais interessante, mas fica meio borrado, fica meio embaçadão o negócio lá. Como esse pedal é muito velho, você vai ver que ele vai apresentar uns ruídos aí na hora que eu for mexer, que eu for girar e tal, mas ele funciona muito bem também como booster de ganho. Então eu experimentei ali, eu selecionei, vou colocar aqui embaixo, eu usei... Ah, detalhe, eu gravei esse pedal aqui com a Cuvave, essa bichinha aqui, olha. Lembra que eu fiz alguns vídeos dela e liguei nela, dela joguei direto no celular, eu não estou usando interface, eu não estou usando computador, eu estou usando nada, eu gravei direto com o celular através da Cuvave. No som clean, eu usei esse amplificador aqui, junto com esse impulso response aqui, e na hora do drive, eu usei esse amp e mantive o mesmo impulso response. Então já falei demais, vamos ver o som que você bichinha faz. A Cuvave, a Cuvave, a Cuvave. A Cuvave, a Cuvave, a Cuvave. A Cuvave, a Cuvave. A Cuvave, a Cuvave. Música 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 Música